Olá, pessoal da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui começando mais uma semana e mais atividades online para vocês. Essa semana vai ser uma semana super legal, super divertida, porque hoje, na terça-feira, dia 3, é dia do cabeleireiro. Isso mesmo, aquela galera que mexe nos nossos cabelos, que corta o cabelo, que faz vários penteados. E como essa semana é o dia deles, a gente vai fazer várias atividades envolvendo um pouquinho de cabelo artificial, vamos inventar aí uns desenhos, nós vamos fazer várias atividades que envolvam a coordenação motora, mas que têm a ver com cabelo e cabeleireiro, beleza? Para a atividade de hoje, você vai precisar de barbante, esse barbante, pode ser a cor que você tiver em casa, se você não tiver barbante, pode ser lã na cor desejada, pode ser qualquer um parecido com esse aqui, beleza? A professora vai usar o branco, tá bom? Você vai precisar de uma folha, aquela pode ser cartolina, ou pode ser um papel sulfite um pouquinho mais duro, esse aqui que eu tenho um pouquinho mais duro, pode ser da cor que você tiver também, não tem problema, tá? Você vai precisar de canetinha preta, ou pode ser outra cor de canetinha, uma tesoura, tesoura de segurança, eu estou usando aquela sem ponta, tá? E por último, um furador. Esse furador que a professora tem, nem todo mundo vai ter em casa, mas depois você pode fazer o furo com uma pontinha de uma caneta mesmo, não tem problema, beleza? Então, gente, a gente vai começar desenhando um rosto simples, de forma oval, nessa folha sulfite, ó, nessa aqui, estão vendo? Então, um rosto bem simples, a professora vai mostrar pra vocês, mais ou menos, como eu quero esse rosto, tá? Então, a professora vai fazer aqui, ó. Bem simples, ó. E nós vamos recortar, tá? Então, vou recortar ele aqui, junto com vocês. É um rosto de formato oval, tá? Ó, então ficou mais ou menos assim. Olha que fácil, pessoal. E agora, professora? Ah, agora a gente vai fazer mais fácil ainda. A gente vai fazer dois olhos. Deixa a professora marcar aqui, ó. Dois olhos. E uma boca bem simples, ó. É que o objetivo vai ser o cabelo, vai ser o foco mais no cabelo. É só pra... Deixa a professora mostrar como ficou o meu. Mas bem, bem, bem simples, pessoal. Olha que fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Só pra ganhar um rostinho. E agora, professora? Gente, agora a gente vai fazer os furos. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa a professora cortar um pedacinho aqui da cartolina, da folha. Ó. A professora vai colocar aqui dentro. E aperta. É muito, muito fácil, ó, galera. Tão vendo? É que eu já tenho esse furador aqui na minha casa. Ó. Muito, muito fácil. Esse furador a gente vai furar aqui, ó. Ó. Em cima, tão vendo? Então, a professora vai vir aqui. Ó. Eu vou fazer vários furos pra mostrar pra vocês como vai ficar os furos. Ó. Tão vendo? Bem fácil, bem tranquilo de fazer. Ah, professora, mas eu não tenho furador. Pode fazer com a caneta também, gente. Pegar uma caneta. Deixa a professora mostrar aqui. Uma caneta de ponta, ó. E... E passei. Ó. É claro. Não vai ficar tudo do mesmo tamanho como o furador, mas já dá pra improvisar, beleza? E agora? E agora? Bom, gente. Agora a gente vai fazer o cabelo. Isso mesmo. Essa é a parte mais legal. Ó. Vou pegar esse barbante. Vou cortar um pedaço. Ó. Cortei um pedaço. Tão vendo? E agora, professora? Bom, gente. Corta mais ou menos um pedacinho desse tamanho aqui. Ou pode ser maior, conforme você quer o tamanho do cabelo do boneco. Eu vou cortar um pedaço maior. Ó. Grande. Porque eu vou ensinar vocês a dar o nozinho, tá? Então, ó. Então, ó. Vai cortar desse tamanho, mais ou menos, ó. Tão vendo? Vai dobrar assim. Ó. Vai passar por dentro do buraco. Por trás. Tão vendo? Vai abrir aqui e vai passar por dentro. Aqui o barbante, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Olha lá. Agora, eu vou passar em todos os outros. Então, você pode deixar ele grande. Ó. Então, eu vou cortar. Vou dobrar. Ó. Dobrei no meio. Vou passar ele por trás. Ó. Passei. E depois, passo ele por dentro aqui, ó. É bem facinho, gente. Ó. Bem facinho. Tão vendo? Ó. Nós vamos passar agora em tudo. E ele vai ficar o cabelo. Então, vou passar em todos. Bom, pessoal. Terminei, ó. Passei todos os barbantes. Olha lá. Ó. Tão vendo que eles estão de vários tamanhos? Não tá todos igual? O que eu vou fazer? Vou fazer um corte de cabelo aqui, hein? Então, ó. Vou pegar minha tesoura. Olha lá. E vou deixar o cabelinho um pouco mais curto. Vou ter que... Eu queria mostrar pra câmera, mas, ó. Não vai ter jeito. Então, a professora vai pegar aqui, ó. E vou cortar. Precisaar. Pra ficar do mesmo tamanho o cabelo aqui, hein? Olha lá, galera. Olha que legal. Ficou muito melhor, né? Ficou bem certinho. Ó. Ó, muito legal. Essa é só uma das atividades com o cabelo que a gente vai fazer essa semana, ó. Dá pra pôr o cabelo mais pra frente, olha lá, ó. Dá pra amarrar aqui, fazer duas chuquinhas, tá vendo? Dá pra colocar pro lado. Dá pra fazer várias coisas legais. E a gente tá brincando essa semana aí de cabeleireiro, não é mesmo? Fiquem ligados que amanhã vai ter uma atividade muito legal, muito divertida, combinado? Um beijo pra vocês e até amanhã.